Rita Pereira não tenciona de volta à representação nos próximos tempos. A apresentadora de Apanha-se-puderes, da TVI, revelou este sábado, dia 25 de maio, durante a emissão do programa ter recusado participar na nova série policial da Estação de Calos de Baixo, Segredos que Matam, por causa do filho Loh, de 5 meses. Exclusivo ao site da Revista Maria, Rita admite que, para já, não está inserida em nenhum profeta e explica o motivo de ter recusado o papel da nova série da TVI. Não tenho profetas na representação. Foi-me proposto uma personagem para a série. Perguntaram-me se eu queria fazer a série ou a tua cara não me é estranha. Começa por revelar, admitindo que optou pela segunda proposta. Obviamente e por causa do meu filho eu escolher fazer a tua cara não me é estranha. Tenho saudades da representação mas a personagem ocultava muito do meu tempo. Era para estar lá das 8 horas às 20 horas. Tendo a possibilidade de estar com ele ou o filho, ou o tempo todo menos 4 horas ao domingo obviamente que, por ele, escolher a tua cara não me é estranha, revela. Ainda assim, Rita Pereira confessa estar feliz. Estou muito feliz aqui. Tenho o melhor dos dois mundos, a família e o trabalho. Posso estar em televisão e posso estar com o meu filho o resto da semana. Para mim é perfeito. Feliz-a. De recordar que o Rodrigo Trindade e Pedro Teixeira fazem parte do elenco da nova produção da TVI. Roda de medo. Transcrição e Legendas Pedro Negri